É aí o italiano que está fazendo dupla com ela. Ela fez uma entrada ali com uma mortaixada, com pirueta muito bem realizado. Aí outra sequência também de mortais com piruetas. Quando o atleta liga exercícios assim, como ele fez ali agora, né? Duas acrobacias ligadas, ele pode conseguir pontos por ligação, que é o que a gente chama na ginástica. Russas no solo, terminando no espacate antero-posterior. Já fez ali um movimento de flexibilidade. Agora um Cristo, sim, marcando dois segundos. Aí uma dupla pirueta, uma boa execução. Essa cruzadinha de braço ali, para mim, poderia ter uma penalização na ginástica, porque é muito feio, o atleta fica ali descansando antes da última sequência acrobática. E ele sai com uma sequência muito forte. E aí E aí E aí E aí